Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Faceta em resina é a mesma coisa que lentes de contato, a gente está falando aqui dos dentes, né? E a durabilidade é a mesma? Qual a diferença? Então se você quer aí rejuvenescer o seu sorriso também, vamos ver o que o doutor Eduardo tem a nos dizer. Olá Maita, boa tarde a você e a todos os telespectadores. Facetas de resina não são a mesma coisa que lentes de contato ou laminados cerâmicos. Embora esteticamente possam até representar num primeiro momento um cenário muito parecido, né? São coisas diferentes. Resinas compostas são materiais restauradores utilizados para restaurações de pequena extensão, pequenas cavidades, pequenas coberturas. Cerâmicas estão mais indicadas para restaurações maiores, que visam também proteger mecanicamente o dente. Quando se usa resina numa quantidade maior do que ela própria pode suportar, clinicamente sempre há pequenas intercorrências de curto, médio prazo, como lascamentos, trincas ou mesmo fratura catastrófica da restauração. O próprio dente também pode sofrer uma fratura catastrófica se não se respeitar a indicação dos materiais restauradores. Um outro aspecto é a durabilidade. Lentes de contato ou laminados cerâmicos, eles têm maior longevidade. Têm estabilidade de cor, têm estabilidade de brilho e textura. Isso já não acontece com os materiais resinosos, porque a resina como material sofre hidrólise e a boca tem saliva, tem muita umidade e a resina vai sofrendo degradação com o passar do tempo. São materiais com indicações precisas e a sugestão para aqueles que têm dúvida é procurar um especialista, se submeter ao exame clínico e conhecer o diagnóstico que melhor indicará que procedimento restaurador deve ser aplicado caso a caso. Eu espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a você e a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.